Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e por falar em comunidade, amigos e estamos aí com mais um episódio do quadro coleções. É rapaziada, a gente tava fazendo um mês aí que nós estávamos sem este vídeo para o quadro, sem o vídeo para o quadro, né? Mas o nosso amigo Cássio lá de Ribeirão nos salvou, a qual tá mostrando a sua bela coleção de motos da escala vamos por 18, muito bacana rapaziada. Então não percam, assista esse vídeo que tá muito legal, vamos ter mais outros vídeos aí, desculpa pela demora, né? Acabei lançando só no sábado o vídeo, vídeo, mas houve alguns imprevistos aí, mas pelo menos vocês não estão sem vídeos no final de semana, né? Eu ia até fazer um outro vídeo, mas como o Cássio já mandou, falei, ah, já jogo do Cássio, temos um vídeo também do Gilmar para postar, muito legal, ele vai participar do quadro coleções também, mas ele mandou um vídeo, galera, não é um vídeo que ele mandou, ele mandou umas fotos do encontro que teve lá em, acho que é Ribeirão Pires do Rio, é isso, se eu não me engano, ali tá próximo de, como é que chama lá, gente? Goiânia, né? Tá por ali, e ele mandou umas fotos desse evento que teve, a qual foi beneficente, arrecadaram bastante alimentos, foi bem legal, eu vou ver se eu vou estar postando também, tem, enfim, bastantes vídeos legais aí para vocês estarem assistindo e acompanhando. Obrigado a todos, ficam com o vídeo que tá muito legal, fui! Fiquem com o vídeo! Fala galera do canal Minis.car, nosso amigo Leandro, eu Cássio aqui de Ribeirão, né, não podendo faltar aí, aqui ó, as motinhas das miniaturas Big Trail, e bora lá! Bom galera, essa é a Trife, é a Tiger, né, Tiger Explorer, ela tá um pouco meia suja, mas é, é a poeira mesmo, mas não tem pintando limpo, pode ver que essa motinha aqui, ela é bem detalhada, a parte do motor, é uma das minhas Tiger preferida, e é uma das bem mais detalhada, em vista das outras, parte traseira, lanterna bem, parece ser verdadeira, né? É um glitter muito bonito, painel, bem parecido com o original, retrovisor meio com, como se tivesse com espelho, essa aqui é a BMW SAF 650GS, essa aqui é a antiga, é um modelo antigo, bem bonito também, painel, retrovisor, essa manopla, ela é diferente das outras, bolhas, essa aqui tem uns riscos bem pequenos, o bocal do tanque aqui do lado, muito bonito, viu? Esse foi um dos modelos mais legais que eu achei, protetor de cáter aqui embaixo, essa bolha pessoal, ela não veio dessa cor, eu tive que, que pintar, porque ela caiu e rachou, aí eu tive que dar uma modificada, mas ficou bem legal também, essa também é a da BMW R1250, essa também é muito top também, os detalhes dela é bem, bem legal, esse painel, igual de verdade mesmo, a bolha, muito bonito mesmo, tem ela também em outra versão, opção na GS 1200, mas aquela lá não achei tão legal não, achei ela muito, um pouco mais assim achatada, essa daqui já é mais legal, ela é um pouco mais robusta, né? Para quem às vezes quer dar de presente, é muito, muito legal, vem com um protetor de mão também, ó, muito bonito mesmo, lembrando que é das escala 1x18, tem ela da escala 1x12, que é bem maior que essa daqui e bem melhor, né? Para presentear também. E é isso aí pessoal, até a próxima com outro vídeo, estou devendo aí um vídeo mostrando toda a minha coleção, tem mais dois carrinhos aí que eu acabei adquirindo, quero ver seu próximo vídeo, quero ver se eu mando, beleza? E um abraço aí para o pessoalzinho dos inscritos aí do canal, nosso amigo Leandro, e é isso aí, um abraço, valeu, até mais!